Cazane Quem vê close não vê corre dessa gata Não depende de homem porque ela é braba Ovo é lixo, é pretento e pega nada Seu corpo é lindo, mas sua mente é foda-se Não vou calar a noite com as amigas por causa de macho Várias tequila, copa em cima e ela lá embaixo Não se abaste com comentário nenhum Enquanto o povo fala, fala, ela bate o bombom Enquanto o povo fala, fala, ela bate o bombom Enquanto o povo fala, fala, ela bate o bombom Enquanto o povo fala, ela bate o bombom Enquanto o povo fala, ela bate o bombom Quem vê close não vê corre dessa gata Não depende de homem porque ela é braba Ovo é lixo, até tenta e pega nada Seu corpo é lindo, mas sua mente é foda-se Não tô falando antes com as amigas por causa de macho Várias tequila, copo em cima e ela lá embaixo Não se abaste por comentário nenhum Enquanto o povo fala, fala, ela bate o bombom Tchururu, tchururu Enquanto o povo fala, fala, ela bate o bombom Tchururu, tchururu Enquanto o povo fala, fala, ela bate o bombom Tchururu, tchururu Enquanto o povo fala, ela bate o bombom Tchururu, tchururu 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 Tchururu